Oi pessoal, bem-vindos ao Psic.au E hoje é nosso vigésimo episódio da nossa série de psicofarmacologia digital Muitas vezes a gente fala de conteúdos muito difíceis, complicados, de palavras diferentes Mas eu tenho a certeza que todo o conteúdo que você adquiriu até agora, ninguém tira de você Pra vocês terem uma ideia, a gente tá na página 300 de um total de 800 Nada mal, né? Hoje a gente vai dar continuidade falando de todos os antipsicóticos restantes Que são os PIPs, o RIP e outros que a gente não conseguiu colocar nessa classificação De novo eu peço que vocês dêem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal e divulguem pros seus amigos pra nos ajudar Começamos agora com o Aripiprazol Ele, diferente dos demais, ele é um agonista parcial de D2 Além do agonismo parcial de 5-HT1A, ele tem um menor antagonismo de 5-HT2A Isso confere a ele uma ação antipsicótica, mas com menos sintomas extra piramidais e de hiperprolactinemia Além disso, ele também é um antagonista 5-HT7 E por isso ele foi efetivo pra esquizofrenia, pra transtorno bipolar, pra tratamento adjuntivo na depressão E pra população de crianças e adolescentes Ele foi aprovado pra esquizofrenia a partir dos 13, pra mania a partir dos 10 e pra autismo a partir dos 6 anos Ele também tem uma fraca afinidade pra receptor histamínico e muscarínico Assim como a lorazidona e a zeprazidona, conferindo a ele a menos ganho de peso, menor sedação, menos triglicérides e menor resistência insulínica E ele pode ser considerado aquele agonista parcial e ideal que a gente falou nas primeiras aulas Uma vez que em doses altas, ele vira um pouco mais antagonista de D2, melhorando sintomas psicóticos na esquizofrenia E em doses baixas, na depressão, ele é mais um agonista D2, dando aí mais energia e atuando no centro de recompensa Mas ele não é perfeito, tá gente? Ele causa acatesia, tanto em doses baixas quanto em alta Ele tem diversas formulações e o interessante é que os cientistas estão desenvolvendo agora uma formulação de ação prolongada Quer dizer, durando mais de um mês Isso vai ser ótimo, pensando aí na eficácia do medicamento O segundo PIP é o Brexpiprazol, que pelo nome a gente vê que ele é o irmão do Aripiprazol Mas ele tem algumas diferenças Ele também é um agonista parcial, só que ele é mais antagonista D2 E ele também, ele é mais antagonista 5HT2A Além disso, ele também é um agonista parcial de 5HT1A E até com mais afinidade que o D2 E também é antagonista 5HT7 Também tem quase nenhum efeito muscarínico E menos efeito histamínico que o Aripiprazol Vale lembrar que essa medicação foi recentemente lançada para esquizofrenia Então a gente não tem muitos dados aí para oferecer para vocês E agora saindo dos PIPs e falando do único RIP, que é a Cariprazida Assim como o Brexpiprazol, ele também é um agonista parcial de D2 Só que mais antagonista Também tem um antagonismo 5HT2A e um agonismo parcial de 5HT1A Conferindo menos sintomas extrapiramidais E em doses altas, eles pegam os receptores 5HT7 e 2C Assim como os outros também tem pouca afinidade para a estamina, dando menos ganho de peso Só que a propriedade singular dele é que ele tem muita afinidade para D3 Supõe-se que esse receptor pode estar relacionado à cognição, humor e o centro de recompensa A gente não tem muitos dados porque a maioria dos antipsicóticos antigos Eles eram tanto antagonistas D2 quanto D3 ao mesmo tempo Sem poder diferenciar Só que a Cariprazida em doses baixas, ele é mais D3 Então a gente pode ver aí que talvez ele tenha alguma relação com o humor Por isso, além da esquizofrenia, ela foi lançada para episódio imuníaco em doses altas E em doses baixas para episódio depressivo bipolar e unipolar Já de primeira linha E por ser uma medicação de meia vida longa Ele vai ser o primeiro medicamento via oral Que pode ser utilizado aí de forma semanal, quinzenal e até bem em sal Vamos para as imagens Esse primeiro aqui, o Aripiprazol A gente pode ver que na parte de baixo tem um receptor D2 Só que agora ele é agonista parcial, então está um tracejado Na parte de cima também tem o tracejado para receptor 5HT1A E na linha de baixo a gente pode ver que o receptor 5HT2A Ele está mais à direita que o D2 Porque ele tem menor afinidade E em relação ao Bricspprazol A gente também vê que ele também é agonista parcial D2 e 5HT1A Só que o 5HT2A, ele está mais forte, né? Então está bem próximo ao D2 lá na linha de baixo E a Cariprazina, importante salientar O D3, olha ali embaixo Ele está até maior que o D2 e tem muito mais afinidade Quem sabe aí a gente não pode desenvolver um novo medicamento com uma nova hipótese Agora a gente vai falar dos outros antipsicóticos, tá bom? São 4 O primeiro é a Sulpirida Ele na verdade é mais da época dos convencionais, ele é bem antigo Ele também causa muitos efeitos extraperimidais Hiperprolactinemia Tanto é que os ginecologistas estavam passando essa medicação Para as mães conseguirem amamentar Só que em dose baixa, ele é um agonista de D2 Então eles estavam utilizando essa medicação Para tentar melhorar sintoma negativo na esquizofrenia Também foi verificado depois que ele tinha uma afinidade maior para receptor D3 Igual a Cariprazina Mas de toda forma não é dos antipsicóticos mais utilizados O segundo é a Misuprida Pelo nome vocês podem ver que ele tem uma estrutura muito semelhante que a Suprida E ele foi criado antes dos cientistas falarem do antagonismo 5HT2A Ou do agonismo parcial de 5HT1A Depois que eles foram ver que ele era um agonista parcial D2 Só que com um lado mais antagonista Por isso que ele ainda tem hiperprolactinemia Mas não tinha nenhuma afinidade para receptor 5HT2A e 1A E eles foram ver que a diminuição dos sintomas extrapiramidais Era por causa do antagonismo de 5HT7 Também tem uma afinidade com D3 igual a Suprida Mas um dado importante é que ele é muito cardiotóxico Isso é, ele aumenta o intervalo QT no coração E isso tem que ser evitado nos pacientes cardiopacas O terceiro é o Sertindol Ele é um antagonista D2 e 5HT2A igual aos outros E a história dele é o seguinte Ele foi criado na Europa Foi utilizado lá Eles viram que ele também tinha efeito cardiotóxico Tiraram do mercado E agora voltou aí no mercado Sendo utilizado mais como segunda linha Eu pelo menos nunca vi E o quarto e último é a Perospirona Também um antagonista D2 e 5HT2A Só que ele é utilizado mais no Japão Então eu nem vou gastar meu tempo falando dele Porque a gente não vai ver na nossa prática O primeiro nessa figura é a Suprida A gente pode ver que é mais D2, D3, D4 Sendo que o D2 é o que tem menos afinidade É um medicamento bem diferente dos demais A Misuprida Que ele é um pouco diferente Porque ele tem esse antagonismo 5HT7, 5HT2A E por isso ele pode atuar aí nesses sintomas depressivos Da esquizofrenia Esse é o Certindol Ele é antagonista D2 e 5HT2A Então por isso que ele tá inteirão Assim nos receptores Sem o tracejado Também com efeito D3 É igual aos outros medicamentos que a gente falou E a Perospirona Que a gente não utilizou muito Mas o interessante É que ele é bem efetivo pra D4 Um receptor que a gente acabou nem falando muito E é isso pessoal Na próxima aula a gente vai falar de uma coisa muito importante Que é a troca de medicamento de uma classe pra outra Uma coisa que os professores não falam muito É mais no empírico Mas tem um jeito certo sim Quem tiver dúvida, pergunta nos comentários Acesse a página do Instagram E no Youtube que é arroba psique.aula E bons estudos 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 E bons estudos